Olá pessoal, que nos acompanha através do canal Roça da Libertação. Bom dia a todos e a todas. Pois é, a gente está aqui começando mais um trabalho para vocês e nós estamos aqui com Flávio Crespo, que é um grande amigo da família. E ele é engenheiro agrônomo, trabalha no ISP, Instituto Federal do Piauí, que fica em Cocal. E o Flávio, ele é um promotor da agroecologia no estado do Piauí. Ele é muito conhecido aqui no estado do Piauí e é uma pessoa de profundo conhecimento do mundo da agroecologia. E aí eu quero que vocês do canal, todos vocês, acolham ele com muita alegria e eu acredito que, como eu, vocês vão aprender muito com o Flávio. Porque além de um grande profissional, é também um tremendo ser humano, né Flávio? Então, hoje nós vamos conversar bastante, pessoal, vai ter o vídeo 1, 2 e não sei quantos vídeos a gente vai repartir essa conversa de hoje. De, vamos falar de transição agroecológica, né? Quais os passos, os processos para a gente passar de uma agricultura tradicional e também de uma agricultura convencional, né? do mundo aí, dos agrotóxicos para uma agricultura agroecológica, né? Uma agricultura sustentável, né? Então, Flávio, fica à vontade. Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vão acessar o vídeo. Assim, eu não sou tão conhecido assim não. Raimundo é muito mais que eu, né? Que é conhecido nacionalmente e até internacionalmente. Isso aí não tem para onde, assim. É interessante que ontem eu e o Raimundo recebemos um vídeo de uma amiga nossa, uma italiana, a Maria Beteghella, e a gente deve agradecer muito, o vídeo ficou muito legal, de uma conversa com ela que ela fundiu e parecia que eu e o Raimundo estávamos dialogando acerca da agroecologia. E hoje a gente, eu fui dormir já com isso na cabeça e acordei, a gente conversou e chegou à conclusão que era legal a gente fazer um meio que um resgate desses nove anos, né? Do que que a gente caminhou, né? De como a Roça da Libertação caminhou. Vou pedir a Maria Débora para mostrar aqui um pouquinho em volta, Maria Débora, essa área aqui, olha, essa área aqui em 2009, mais exatamente em 27 de março de 2009, essa área aqui antes do açude ir para cá aqui, um pouco mais atrás da gente aqui, uns seis metros para trás aqui, era uma área que era um pasto sujo de bode, né? As cabras e os bodes pastavam aqui e era uma área extremamente degradada, né? E essa área foi, a gente fez um coquetel de leguminosas e depois vocês vão ver a foto do dia da implementação, da implantação desse coquetel, né? Do plantio desse coquetel, foi o primeiro final de semana agroecológico do núcleo de estudos em agroecologia cajuí, né? Muito interessante é que você vê nitidamente a mudança, né? Da vegetação, a mudança do microclima. No dia que a gente estava aqui, um calor danado, um solozão, a gente tinha passado a grade, né? Do trator do sindicato e aí você vê hoje a recuperação. E esse processo de transição da área também é um processo de transição interna, tanto minha quanto do Raimundo, quanto de todo mundo que estava aqui naquela época, né? Exatamente. Naquele dia, assim. Esse caminhar agroecológico, né? Esse verter na vereda da agroecologia é um processo, como disse o Griezmann, né? Com muitos erros e acertos, né? Mas é um de tentativas. A gente vai tentando, vai acertando, vai errando, vai aprendendo com os erros, né, Raimundo? Exatamente. E vai acertando e os acertos vão fazendo. Então, é muito interessante e a gente resolveu fazer esse vídeo para poder trazer isso para o público da Roça da Libertação e também para que eu possa usar os meus educandos e educandas da Escola Família Agrícola, Ibiapaba, que eu também sou professor lá, sou educador, né? Voluntário. E do Instituto Federal do Piauí do Campus de Cocal, no qual nós temos o curso de Tecnologia em Agroecologia, né? Os meninos são seus fãs. Opa! Agradeço. É muito importante. A gente sempre faz essa divulgação e eles sempre comentam. Ah, a pessoa tem alguns fãs seus. A Giovana fala de você o tempo inteiro, né? O Raimundo, o Raimundo, o Raimundo. E assim, muitos outros sempre citam você, né? O Valdeir, que já está até, já é graduado, né? A Tati também, que hoje é secretária de Agricultura de Cocal. Então, estamos numa empleitada para tentar manter de pé a agricultura familiar do Cocal, porque o agronegócio chegou lá, né? Como nós dizemos aqui no Piauí, com gosto de gás, né? Infelizmente, com gás, aquele gás de enxofre lá do inferno, né? Mas chegou. E aí, é importante a gente estar conversando. E eu vou... Nós vamos fazer aqui uma espécie de conversa mesmo. Um bate-papo de compadre. E aí eu vou perguntar a você, Raimundo. Vendo o vídeo ontem, né? Olhamos lá a sua roça atrás, estava muito ainda ralinha, né? Sem muita coisa. Foi pouco depois dessa área ter sido implantada, né? Três anos depois, mas também passamos um período de seca, né? Nessa época. E eu lembro que quando a gente chegou para esse dia, toda a região, foi em março de 2010, toda a região, foi em 2010, não foi em 2009, 2009 foi quando a gente se conheceu. Então, em 2010, quando a gente chegou aqui, em 27 de março de 2010, a região toda em volta era seca. Os pés de milho eram dessa finurinha e não tinha espiga. E nós comemos milho cozido da sua roça. Então, conta para a gente como é que foi esse processo de construção no caminho da transição agroecológica. Como é que foi a obtenção do conhecimento? Isso é muito importante para os educandos e educandas. Como você obteve esse conhecimento que você tem hoje e que as pessoas todas louvam e, sabe, ressaltam isso? Poxa, como ele conhece, como ele sabe. Eu queria que você pudesse falar sobre isso um pouco. Eu acredito que é um dos assuntos que mais eu sinto prazer de falar, né? Que é dessas inovações, né? Dessas novidades que transformam. Eu falo, a mudança, ela começa com um incômodo, né? A pessoa começa a perceber que o que ela faz não tem muito sentido. A agricultura tradicional, inclusive, o penúltimo vídeo, eu mostrei isso, né? As pessoas, elas trabalham muito e a produção é insignificante e a natureza paga um preço altíssimo. E aí, a indignação, vendo isso, percebendo, sentindo isso, literalmente, na pele, esse modelo. Não estou nem falando aqui da Revolução Verde, não. Estou me referindo à tradição, à Roça da Queima ainda, né? Então, percebendo isso, sentindo isso, foi que veio a indignação, né? Eu comecei a pedir, não, deve ter alguma coisa diferente, não é possível, está errado isso, sabe? E aí, acho que tudo começou de uma pergunta, né? Será que essa terra não tem como produzir bem? Será que essa terra não tem como garantir a soberania alimentar, né? Será que ir de forma sustentável, de forma que a natureza também seja preservada? Então, Flávio, isso aí, essa pergunta eu fiz em maio de 2007. Inclusive, eu era solteiro, eu casei em setembro de 2007. Então, aí, a partir disso aí, dessa pergunta, a partir dessa percepção de que a gente realmente estava no caminho errado, foi que aí começou toda uma busca, né? E aí, tome, livro, aí depois em 2000, em maio, olha, em maio de novo, né? Maio é o mês das mães, né? É o mês das mães, é o mês da... Eu meio que eu nasci, né? Nasceu também, no mês de maio, né? Então, Flávio apareceu aqui em mês de maio. E aí, pronto, a gente criou um lar em 2010. O Flávio já veio com uma multidão de gente, né? De profissionais, de agricultores, de estudantes, pesquisadores. E 2010, né? E pronto, pessoal, a partir daí, teve os intercâmbios, teve os seminários, teve a palestra, teve um monte de livros, que foi lido, foi estudado, meditado, rabiscado e praticado, que é o mais importante. Então, assim, Flávio, como aconteceu essa transição, foi isso aí. Começou da percepção, né? Eu percebi, não, poxa, a natureza não merece isso. E nem eu mereço tanto trabalho e tão pouca produção. E nem mereço também comer um alimento... Ruim. Ruim. E pouco diversificado. Então, quando eu percebi isso, aí veio a mudança. Eu não esperei outra pessoa começar, outra pessoa fazer. Tem gente que diz assim, ah, todo mundo joga veneno, então eu vou jogar tudo bem. Aí, Moisés, ó, pra você. Moisés é a nossa educando lá da EFA, que na aula passada ele disse, meus vizinhos fazem tudo errado, fica difícil de eu fazer o certo. Moisés, esse recado eu lembrei que agora vai pra ti, meu irmão. Pois é, então não só Moisés, mas tantos Moisés do mundo. Não espere os outros começarem. Comece. Quem sabe um dia as outras vão continuar o teu trabalho, né? Então, é isso aí. E estamos a caminho. A agroecologia no mundo é um bebezinho novo, né? Que eu acho que está começando a se arrastejar. E o que a gente espera é que se levante, caminhe, cresça e comece a produzir, comece a ter efeito aí no mundo, porque é emergente, é urgente mesmo. É necessário, né? Vou botar um parêntese um pouco grande aqui, né? Porque essa história da agroecologia ser um bebezinho. Não, a agroecologia não é um bebezinho. A agroecologia é um que nasceu e botaram numa incubadora perpétua depois que o capitalismo assumiu e começou a entender que a agricultura podia dar dinheiro e muito dinheiro, né? Então, eles não produzem alimentos, produzem commodities, mercadorias, como a gente sabe. E por isso deixaram a agroecologia com o pé do capitalismo em cima, sem respirar. E estão tentando matar até hoje, mas a gente é resistente. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá.